Olá queridos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Louvado seja o nome de Deus, porque mais uma vez podemos estudar a palavra de Deus, a voz do Senhor dizendo ao nosso coração, nos indicando o caminho e a maneira correta de viver nesses últimos dias da história da Terra. Eu quero orar com você, porque hoje vamos tratar de um assunto muitíssimo importante, a volta do Senhor Jesus pela linguagem de Daniel e outros escritores bíblicos. Vamos orar agora? Eu quero orar com você, quero pedir a Deus que te encha o coração. Vamos juntos orar? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, quero te agradecer pela bênção que temos de estarmos juntos novamente, junto com os teus filhos, esses que estão nos assistindo agora, para sabermos o que o Senhor pensa, o que o Senhor deseja de nós e o que vai acontecer nos últimos dias da história da Terra, para que não sejamos enganados. Em nome de Jesus, nós rogamos e agradecemos. Amém. Queridos, eu gostaria de abrir a Bíblia com você mais uma vez, para um detalhe interessante da palavra de Deus em Daniel. Vamos abrir novamente nossa Bíblia no livro de Daniel? Vamos juntos? Vamos dar uma olhada? Daniel. O livro de Daniel, no capítulo 7, traz algo interessante naquele sonho que Daniel teve. Dê uma olhada junto comigo no verso, olha bem. 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O que você acha que está relacionado com esse acontecimento? A vitória dos filhos de Deus. Quando isso vai acontecer? Por ocasião da volta de Jesus, na verdade? Não é assim? Lembra-se daquele sonho de Nabucodonosor? Quando aquela pedra veio e bateu nos pés da estátua? Lembra disso? E que ao bater nos pés da estátua, aquela estraçalhou a estátua inteira, acabou com a estátua toda. E aquela pedra se transformou num grande monte e encheu toda a terra? É a volta do Senhor Jesus, é o reino de Jesus sendo estabelecido para sempre nessa terra. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que as pessoas têm feito, essa mesma pergunta para mim, e gostaria de levar você a pensar. E com isso, responder a pergunta dos nossos telespectadores, a respeito do porquê que Jesus demora tanto voltar. Se Ele prometeu voltar, por que Ele está demorando? Inclusive, há algumas pessoas que dizem que Jesus não vai voltar. Isso já acontecia no tempo dos escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos ver o que Pedro, o apóstolo de Jesus, disse a respeito. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos juntos? Abre aí a sua Bíblia em 2 Pedro. É lá pertinho de Apocalipse, no finzinho. E você precisa acompanhar essas verdades para que você tenha o que responder para as pessoas. E possa encher o seu coração agora da bênção de Deus, para que você possa entender qual é a vontade do Deus Altíssimo para a sua vida nesses últimos dias. Por que Jesus demora tanto voltar? Será que vai voltar mesmo? Dê uma olhada em 2 Pedro 3, versículo 3 em diante. Vamos juntos? As pessoas perguntam, onde está a promessa da volta de Jesus? Pois eu quero responder esta pergunta para você. Da mesma maneira como pela graça de Deus nós encontramos na voz de Judas, na voz desse Judas que eu estou falando. Não é o mesmo que traiu a Jesus? É aquele escritor de um livro antes do Apocalipse. Contém somente um capítulo. E ele cita o que Enoque pregava. Na voz de Enoque. O que Enoque pensava da vinda de Jesus. Judas, o versículo 14. Presta atenção interessante. O que encontramos de muito interessante aqui. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticam e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra ele proferiram. Interessante. Enoque, na época dele, já pregava que Jesus Cristo iria voltar. Como que pode uma coisa dessa? Você sabe quando Enoque viveu? Enoque foi o sétimo depois de Adão. Ele viveu antes do dilúvio. Viveu lá no início deste planeta. E ele já pregava que Jesus Cristo iria voltar com milhares de anjos ao redor dele. E ele viria para fazer juízo? Eu quero comentar com você essa palavra juízo. Queridos, há três tipos de juízo. E eu queria que agora você marcasse isso no seu coração, num caderno, em qualquer lugar, e pedisse para nós esse estudo escrito. Nós vamos mandar para a sua casa totalmente gratuito para que você possa ter a oportunidade de ir acompanhando o que eu tenho falado. As passagens bíblicas que talvez, às vezes, a gente perde uma ou outra, você precisa entrar em contato com isso. Três tipos de juízo. Quais são eles? Primeiro, o juízo investigativo. O que é juízo investigativo? Juízo investigativo é a maneira que Deus encontra de nos explicar. Que é uma investigação nos dados a respeito das pessoas. Investiga-se para ver se é realmente assim. Está bem? Esse juízo investigativo, ele está acontecendo agora no céu. O segundo tipo de juízo é o juízo comprovativo. Depois que as provas vêm para a nossa presença, é preciso comprovar se aquilo é verdade ou não. Depois que se investiga os fatos, é necessário fazer uma comprovação. E é isso que vai ser feito um dia. Comprovar os fatos se realmente é desta forma. E depois, o terceiro tipo de juízo é o juízo executivo. Quando depois que se confirma os fatos, se dá a sentença. Guarde isso na sua mente. Então, quando a Bíblia fala que Jesus virá trazer juízo, que tipo de juízo está falando? O primeiro, o segundo ou o terceiro? É importante que você tenha isso em mente, isso fique claro dentro da sua mente, para que você possa compreender. Então, na linguagem de Enoque, ele já dizia, Eis que vem com todos os santos. E nos lábios de Ló, de Jó? O que foi que Jó disse a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo? Abra a sua Bíblia em Jó capítulo 19. Vai lá na sua Bíblia. Jó fica antes de Salmos. É o livro imediatamente antes de Salmos. Aliás, eu gostaria de dizer para você, que o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito antes de Gênesis. Sabia disso? O primeiro livro a ser escrito. Antes do livro de Gênesis, foi escrito por Moisés. Vamos continuar vendo aqui. Jó 19, verso 25 em diante, diz o seguinte. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu e não outros, como meu coração anseia dentro de mim. Queridos, que coisa impressionante, que bonito isso. Ele disse que sabia que o Redentor dele estava vivo, e que por fim se levantaria sobre a terra. Você sabe quando Jó viveu? Viveu antes de Moisés. Muito antes dele. Era um homem do Oriente. E ele tinha essa certeza que o Redentor iria vir na terra, iria se levantar sobre a terra. Vamos ver a volta de Jesus também nas palavras de Isaías. Isaías, Isaías, um profeta do Senhor. Vai pra frente um pouquinho, depois de Salmos, depois de Provérbios. Você vai encontrar ali o livro de Isaías. Isaías, capítulo 25, verso 9. Na voz de Isaías, a volta de Jesus. Vamos dar uma olhada. Isaías 25, verso 9. Tá pronto? Eu vou ler com você esta maneira tão clara e bonita de Isaías explicar a volta de Jesus Cristo. Diz assim. Este era o Deus que eles estavam aguardando. Na linguagem de Isaías, é isso que deveria estar dizendo as pessoas que seriam salvas. E na linguagem de Pedro? Vamos dar uma olhadinha lá em 2 Pedro novamente? Quando aconteceria a volta de Jesus? 2 Pedro 3. Volta de novo lá para o finalzinho da Bíblia. Onde nós iniciamos os nossos textos bíblicos de hoje, depois do livro de Daniel. Vai para 2 Pedro. Você vai encontrar que coisa interessante que você encontra aqui. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9. Vamos juntos? Já achou? Eu faço questão que você leia, porque isso faz muita diferença. Diz o seguinte. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. O que significa isso? Algumas pessoas pensam que é porque a gente não vai ver. Olha. Os céus passarão com um grande estrondo. Não há nada de escondido nos céus passando-se com um grande estrondo. E os elementos ardendo-se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Quando diz ele virá como ladrão, não quer dizer que será de forma escondida e que pegará as pessoas de surpresa. Os ladrões pegam as pessoas de surpresa. Mas imagine, não há nada de escondido num grande estrondo onde os céus irão passar como um pergaminho, irão se enrolar como um pergaminho. Agora veja o verso 11 do capítulo 3 de 2 Pedro. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Você percebe que será algo global? Algo que se verá e acompanhará na natureza? Agora, na linguagem e nos lábios de Paulo, como será a vinda do Senhor Jesus? Vá na sua Bíblia em Hebreus, um pouquinho antes de Pedro, você encontra Hebreus 9. E é interessante você acompanhar essa linguagem. Hebreus 9, 27 e 28, fala de uma maneira muito clara sobre isso. Vamos ler juntos? E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, Jesus aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aqui Paulo está dizendo que Jesus aparecerá a segunda vez, sem pecado. Queridos, e se eu disser para vocês que Jesus não virá somente a segunda vez? Ele virá uma terceira vez ainda. O que é isso que você está dizendo, Maísa? Você vai ver que coisa grandiosa, nós estamos estudando profecias e as coisas que estão destinadas ao futuro são denominadas profecias e o Senhor mostrou isso para nós. E na linguagem de João, João, aquele apóstolo de Jesus, como que ele fala a respeito da volta de Jesus Cristo? Abra sua Bíblia em Apocalipse, foi João que escreveu Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. Vamos ver juntos, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Vamos juntos? O que diz aqui? Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. O que é isso? Jesus Cristo vai voltar e todas as pessoas vão vê-lo. Então aquela história de que Jesus iria voltar como um ladrão, que ele iria voltar escondido? Não, confere com a Bíblia, leia de novo. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, isso diz amém. Não é fantástico isso? E agora vamos ver alguém mais falando sobre a volta de Jesus. Os anjos falando sobre a volta dele. Nós vimos seres humanos de várias eras falando que Jesus Cristo iria voltar, esperando, numa esperança imensa no coração sobre a volta de Jesus. E os anjos? O que foi que eles disseram a respeito? Sabia que os anjos falaram que Jesus vai voltar? Atos. Abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 1. Vamos lá juntos? Vamos ver? Isso enche o nosso coração ao saber estas verdades. Isso faz muita diferença. Atos capítulo 1, verso 10. Olhe bem. Foi assim que Jesus havia subido ao céu. Ele tinha ido embora de vez depois daqueles 40 dias que havia passado aqui com os discípulos depois de sua morte, depois de sua ressurreição. Olha o que diz aqui no Atos capítulo 1, verso 10. E estando eles, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram dois anjos vestidos de branco. Olha o que os anjos disseram. Os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir da mesma maneira como viste subir. Os anjos confirmaram que Jesus iria voltar da mesma maneira que ele foi visto subir. Como foi que Jesus subiu? Jesus subiu em carne? Sim, não há nenhum local aqui onde está o corpo de Jesus guardado. Jesus está em corpo no céu, exatamente como ele tinha corpo aqui. E ele foi visto subindo. E os anjos disseram, da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Não é fantástico? Foram os anjos que falaram. Anjos não mentem, lembram disso? Não é interessante ver isso? Agora eu quero que você veja da boca, dos lábios do próprio Jesus, explicando como seria a sua volta. Se ele iria voltar ou não. Nós passamos por pessoas, depois os anjos, agora o Senhor Jesus Cristo falando. Vamos lá? Eu quero ver em São João 14. Todo mundo conhece esse verso de cor, não é? São João 14. E eu quero que você fale junto comigo esse verso. São João 14, onde o Senhor Jesus Cristo, do verso 1 em diante, abre um leque lindo de sua própria voz a respeito dessa verdade. Diz assim, Não se turbe o vosso coração. Vamos falar junto comigo? Jesus é verdadeiro, Jesus é real, Jesus prometeu e assim é que acontece. Ele vai voltar. Ele fez a promessa. E Jesus é tão obediente, que ele é fiel até a sua própria palavra. E sua palavra é tão séria, que ele mesmo obedece. Você já pensou em algo assim tão grandioso? Que coisa interessante, mas por que ele demora? Qual é a razão pela qual ele está demorando? Uma das razões. É importante você entender uma das razões. Eu conheço pelo menos duas razões pelas quais ele está demorando o vir. Mas uma delas está em 2 Pedro 3, verso 9. Vai lá para o finalzinho da Bíblia de novo. 2 Pedro 3, verso 9. Mostra uma das razões pelas quais Jesus está demorando o vir. 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco. O que é que diz o seguinte? Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Queridos, se aqui diz que Jesus não quer que ninguém se perca, por isso que ele está retardando. Não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ele é longânimo. Sabe o que é longânimo? O Senhor Deus espera a tua decisão. Será que Jesus não está esperando por você? Será que Deus não está esperando pelas pessoas da sua casa? Pelas decisões que você tem que tomar ao lado dele? Por quem Jesus está esperando? Meu querido, minha querida, é muito séria a minha pergunta. Enquanto Jesus não vem, continuam lotados os hospitais? Cada dia aparecem doenças piores, porque esta é a ação do inimigo, que continua agindo aqui como se ele fosse o dono deste planeta. E não é, Jesus resgatou, resgatou esse planeta e nos resgatou para ele? Enquanto Jesus não vem, as cadeias continuam lotadas. Filhos sofrendo, pessoas angustiadas. E cada dia o mundo piora, o mundo envelhece piorando. Meus queridos, o que Deus espera de você? Não seria por você que Jesus Cristo está esperando? Não seria por você que o Senhor Jesus Cristo está aguardando para voltar? O Senhor Jesus disse aqui, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham a arrepender-se. O desejo de Jesus era para que o mundo inteiro se arrependesse e chegasse à compreensão de que Ele é o Salvador. Mas vai um texto mais, eu quero que você abra em Hebreus 10. Vai na sua Bíblia em Hebreus 10, um pouquinho antes, e veja mais um detalhe a respeito da volta de Jesus. Hebreus 10 traz uma realidade bem interessante, para que a gente possa compreender Hebreus 10, 35 em diante. Olha, portanto, 36 e 37, de Hebreus 10, é importante você ler. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Por que a Bíblia diz para não lançar fora a sua confiança, que tem uma grande recompensa? Necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uns dias Jesus Cristo estará voltando. Aqui disse, pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Ele está voltando, queridos. Assim que se cumprirem todos esses detalhes, este final glorioso, esse detalhezinho que falta de todas as profecias bíblicas, que já se cumpriram, então o Senhor Jesus Cristo virá, que é a nossa esperança, é o que nós estamos aguardando. E o que nós devemos fazer então? Volta lá no livro de Daniel, bem pertinho do livro de Daniel. Você vai ver algo interessante no livro de Amós. O livro de Daniel está ali, mais para frente um pouquinho, depois de Oséias, você vai encontrar o livro de Amós, depois de Joel. O que a Bíblia diz no livro de Oséias? Algo interessante, o que você deve fazer então no capítulo 4, Amós capítulo 4. Qual deve ser a sua atitude nestes últimos dias da história da Terra, Enquanto aguarda que Jesus Cristo venha, como prometeu, como tantas pessoas disseram, como até os anjos confirmaram. Veja bem, Amós 4, verso 12. É para você e é para mim. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Olha que coisa fabulosa. O que Deus espera de você? Que você se prepare, prepara-te para encontrar-te com o Senhor, com o Deus eterno. Daqui uns dias Ele virá. Por enquanto, Jesus Cristo está fazendo julgamento. Por isso, Jesus Cristo não veio. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando do capítulo 8 de Daniel. É o que nós vamos estudar no próximo estudo. O capítulo 8 de Daniel trata de algo muito sério sobre o julgamento celestial. Que Jesus Cristo ainda está fazendo o julgamento celestial. E que quando Ele tiver julgado a última pessoa, Ele vai dizer, está feito. E então Ele vai voltar para levar os filhos dessa Terra. Você pode imaginar algo assim? A volta de Jesus é a maior esperança de todas. É a maior esperança de todo aquele que o aguarda. E imagine algo. Há seis mil anos, o céu aguarda este momento que foi predito por tantas pessoas. Que foi ansiado por tantos que já dormem. Ah, o sono da morte, queridos. Isso não é muito sério? É muito importante entender isso. O Senhor Jesus Cristo vai voltar sim, como disse. Mas não antes que termine de julgar a última pessoa. A primeira parte do juízo, que é o juízo investigativo. O Senhor Jesus Cristo já começou. Como que nós sabemos disso? Através das profecias de Daniel. E assim que Ele terminar de fazer o julgamento, Ele vai voltar para a segunda parte do julgamento. Qual é essa segunda parte? O juízo investigativo passou, então Ele vai passar para o juízo comprovativo. Onde você e eu vamos estar presente lá para ver este juízo. E observar por que alguns não foram. Por que algumas pessoas não foram junto com Jesus Cristo? Isso é coisa muito séria. E depois que Jesus Cristo voltar a terceira vez, Ele então vai vir junto conosco. É isso que está lá em Apocalipse, capítulo 21. Ele vai descer junto conosco. Junto, dentro da cidade santa. E aquele dia quando Ele voltar, vai ressuscitar todos os mortos. Aqueles que não foram junto com Jesus. E por que mortos? Porque a Bíblia diz que eles morrerão por esplendor, pelo esplendor da vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus vier a segunda vez, que é essa próxima vinda dEle, Ele virá com os anjos para nos buscar. E no momento em que Ele vier, vai morrer todas as pessoas que não estão preparadas. E depois passará mil anos. E depois de mil anos, a volta de Jesus Cristo será depois desse mil anos junto com a cidade santa. E quando Ele vier, Ele virá trazer outro tipo de juízo. O juízo executivo. Ele vai executar a obra que Ele mesmo disse que faria. Exterminar para sempre com o pecado. Jesus quer fazer um trabalho em você hoje. Não amanhã. Não fique adiando o dia em que você vai dizer sim ao Salvador. Isso é coisa muito séria. Jesus Cristo vai voltar sim. Ainda que o mundo inteiro não acredite, Ele volta. Porque Ele cumpre a promessa dEle. Louvado seja o nome de Deus. Porque hoje você pode tomar uma decisão. No nosso próximo estudo, traga a sua Bíblia. Nós vamos estudar Daniel 8. Onde vamos detalhar estes assuntos que acabamos de falar sobre o juízo investigativo. O juízo de Deus. Não perca a oportunidade na próxima vez. Deus espera por você. Deus tem interesse por você e por sua família. Você não foi feito para morrer. Você foi feito para salvar-se. Como hoje lemos na palavra de Deus. Na nossa Bíblia. O Senhor Deus não quer que nenhum se perca. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu quero orar com você e com sua família. Mas antes eu quero que você mesmo ore. Que você tome uma decisão. Que você se coloque num espaço e numa posição psicológica, mental e espiritual. Que Deus possa trabalhar com você. Algumas vezes nós dizemos que Deus é que é responsável pela nossa decisão. E não é. Deus já deu tudo o que era necessário para que nós nos salvássemos. Ele deu até seu próprio filho. O que mais você precisa? O que mais Deus precisaria fazer por você? Eu quero orar com você agora. Quero pedir a Deus que abençoe você. Que te encha o coração. Eu quero que você, pela graça de Deus, possa saber e ter a certeza que está sendo ouvido. Vamos orar. Vamos falar com nosso Deus. Misericordioso Deus e Pai. Bendito seja o teu nome, por teu interesse, por teu amor pela humanidade. Porque o Senhor nos amou ainda quando éramos pecadores, Senhor. E trouxe o Senhor Jesus Cristo como uma oferta pelo nosso pecado. E resolveu o nosso problema. Eu te imploro em nome de Jesus que nos ajude a estarmos preparados para aquele dia. Para que possamos estar com cabeça erguida para dizer aquilo que Isaías comentou. Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação exultamos e nos alegramos. Em nome de Jesus Cristo, abençoe essa pessoa que está em casa. Ajuda para que esteja preparada para aquele dia. Em nome de Jesus Cristo, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial. Para quem oramos e para quem enviamos a nossa oração agora. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém. Glorioso seja o nome de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.